Bom, depois dessa sonzeira do Djavan, uma sonzeira do Toninho Horta. Então, para vocês, eu falo depois da música, porque tem muita gente que tem muita paixão por essa música. E depois eu falo o nome da música também. Vamos lá. . 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 Amém. 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 O Manoel Aldaz, uma música maravilhosa que ele fez pro Jeep dele, que levava todo o pessoal do Clube da Esquina, e foi uma homenagem que ele fez para o Jique que ele tinha, o Jique Palma Amarelo, o Manuel Aldaz.